Vamos falar de um livro à moda antiga. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-nos falar sobre o Informador. Este é um livro que eu acho que é um livro à moda antiga, porque me lembrou muito os livros do século XX, meio do século XX, aqueles livros que deram origem depois a filmes como O Padrinho. Foi um livro que me lembrou muito esse tipo de livro. Este livro conta a história do Vincent. O Vincent é um jovem que nos anos 60, portanto, nos anos 60 do século XX ele era um jovem, e é iniciado numa família, que é a família Locatelli, que fazia parte da máfia italiana. E exatamente o seu batismo, digamos assim, a sua primeira missão é assassinar um informador. E ele nunca esquece esse caso. E ele vai crescendo dentro daquela família. Ora, acontece que nós vamos apanhar a história em flashback, ou seja, quando o livro começa a história já está mais ou menos a meio. Anos depois nós vamos ter aqui, vai a primeira cena que aparece, é um empresário, um empresário importante, que resolve por questões ambientais alterar os planos da sua companhia. E isso fará com que a companhia e os seus sócios percam muito dinheiro. Há a hipótese desta consciência ambiental ter vindo de uma namorada jovem que este empresário, já não tão jovem, tem. Ora, acontece que este empresário aparece morto. E, portanto, começa aqui o cruzamento da história entre um presente e o passado, a história do passado do Vincent. Quando este empresário é assassinado, é chamado um detetive para tratar do assunto, obviamente. E este detetive é o Anton Beckett, que é um famoso detetive no Departamento de Investigação Criminal. Onde é que estas duas histórias vão ligar? Leia o livro. O que é que eu gostei deste livro? Gostei porque é um livro de crime à moda antiga, porque mesmo a forma como o empresário é assassinado é surpreendente. Gostei da forma como o escritor escreve. Achei a forma de escrita avassaladora. Nós vamos galopando na informação e vamos querendo ler sistematicamente cada vez mais. Tem um auxiliar do Anton que é muito carismático. É uma... como é que ela se chama? Magnus. É uma cadete da polícia que o vai ajudar também nesta investigação. E aquilo que eu achei mais surpreendente é que, sendo o livro tão ligado aos policiais clássicos, e percebendo eu a linha de espionagem, máfia, assassinatos, que o livro ia tomando, achei eu que ia conseguir, não direi a meio, mas um bocadinho mais, definir quem era o assassino. E deixem que vos diga que fui completamente surpreendida. Não estava literalmente à espera. Não sabia... não percebi... não percebi, não. Não vi as linhas por onde ele vai cruzar estas histórias. Não percebi como é que as histórias se interligavam. Não percebi nada. E foi preciso o autor e o narrador me dar todos esses elementos. Porque todos os filmes que eu fiz na minha cabeça deram completamente errados. Mas completamente. Foi daqueles livros em que foi tudo ao lado. Não vale a pena estar a escamotear este facto, porque eu acho que é uma mais-valia do livro. O facto de eu não ter conseguido perceber a volta que o autor ia dar ao livro. Vou-lhe dizer assim, então é um livro que se lê muito bem. É um livro que se lê muito bem, mas não é uma leitura fácil, porque não é uma leitura linear. E, portanto, para depois, no fim, percebermos os fios todos e a forma como os fios se interligam, é preciso ler atentamente este livro. Este livro é um livro muito bom. É um livro de quatro estrelas. É um livro que eu gostei bastante. É um livro que, para quem gosta de thriller e de thriller à moda antiga, aquele thriller clássico, mais psicológico, mais ligado à máfia, mais aos antigos, àquelas histórias de espionagem e de crime mais antigas, histórias como o padrinho. Este é o livro ideal. E, portanto, aqui fica a minha sugestão para um thriller à moda antiga. De qualquer forma, digam-me se já leram, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo!